Como você mede o tempo em sua vida? Em copos de café, em folhas de jornal Quantas vezes você viu o sol nascer? Como as suas trilhas foram percorridas Quantos filhos nunca fez ou quantos nunca fez feliz? Quantos livros você nunca disse que não leu? Quantas rugas no seu rosto você já contou? Quantas vezes se perdeu na estrada? Quantas vezes de joelhos você já ficou? Quantas vezes se sujou por nada? Quantas coisas simples foram sendo esquecidas? Já riu de si mesma Já virou a mesa Em algum momento você se arriscou Quantas vezes você fez questão de ser ouvida? Já desceu dos saltos Já sorriu com os olhos Quantas gotas de pobreza já bebeu? Quais lugares lindos você disse que visitou? Londres, Paris, New York ou Moscou? Quantas vezes nesta vida você se deitou? Com alguém que realmente amou? Você já confundiu amor com ódio pra depois? E você se arrepender dos dois Como você mede o tempo em sua vida Em corpos de café e folhas de jornal Quantas vezes você viu o sol nascer? Amém.